Música Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo na rodovia PR-483 em Francisco Beltrão envolvendo três veículos, um Ford Belina com placas AAL 1651 conduzido por Anderson Luiz Pisato o veículo Cadete com placas BZM 4877 conduzido por Diego Dias da Silva e o veículo Saveiro com placas ARO 5079 condutor Martires Tibes de Campos todos com placas de Francisco Beltrão Segundo informações, a Belina entrou na rodovia com as luzes apagadas e colidiu contra o Saveiro Em seguida, o Cadete que vinha na mesma direção colidiu contra a Belina O acidente, além de danos materiais nos veículos, provocou ferimentos leves em Terezinha Juste de Campos, 67 anos e Martires Tibes de Campos, 63 anos, ocupantes do veículo Saveiro Os ocupantes da Belina, Anderson Luiz Pisato, 21 anos e Lucas Odacir Ribeiro dos Santos, de 18 anos, sofreram ferimentos graves Todos os feridos foram socorridos pelo SEAT e conduzidos a casa hospitalar onde o jovem Lucas Odacir Ribeiro dos Santos, 18 anos, entrou em óbito não resistindo aos graves ferimentos que teve na cabeça O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para os procedimentos legais